É isso aí, amigos. Acabou o jogo para a Serra Branca e Santa Cruz. Nós estamos aqui com o Henrique. O que foi isso, Henrique? Vocês saíram vencendo esse jogo um vira-vira danado e acabaram já no finalzinho. O juiz já tinha olhado os acréscimos, já tinha esgotado e o bandeirinha foi que falou para o juiz. E assim o juiz não ouviu e seguiu o jogo e assim vocês tomaram esse golzinho do empate. O que aconteceu? Nós tivemos um lance de uma bola parada ali. Infelizmente o nosso atacante errou a falta. Você deu o contra-ataque aos caras, os caras acertaram o contra-ataque e fizeram o gol. Terminaram empatando o jogo, o juiz acabou. Mas assim pelo jogo apresentado de hoje aqui dentro da Serra Branca, foi justo esse empate? Eu achei justo. A equipe do Santa Cruz, uma boa equipe, mereceu o empate, jogou bem o jogo. Até provavelmente no primeiro tempo eles dominaram o time da gente. No segundo tempo nós, com as mudanças que houve aí, saíram umas peças do time da gente e entrou outras. Nós equilibremos o jogo, viremos o jogo, mas cedemos o empate no fuzinho. Mas é assim, futebol é assim, né? Sempre acontece dessas coisas, né? É isso aí, você acabou de ouvir a palavra. Edinho Henrique, vamos passar a bola agora para Neguinho do Barel, que jogou um futebol danado. E assim arrancou um empate. A equipe do Santa Cruz arrancou um empate aqui dentro da Serra Branca. Não é fácil, né, Neguinho? É, não é fácil não. O jogo da gente é assim, jogou bem, né? O primeiro tempo e o segundo. Tentamos procurar fazer o gol, que é um bom resultado, mas a gente não conseguiu mais. Saímos com empate e tá bom. É melhor do que a gente sair com derrota, né? Ô Neguinho, a equipe de Serra Branca aqui vem com a sequência de vitória e hoje é o primeiro jogo do ano, de 2022. E tá de bom tamanho esse empate aqui dentro da Serra Branca, Neguinho? Ou você esperava uma vitória aqui dentro da Serra Branca? Eu esperava um resultado melhor, né? O time da gente tá jogando bem, sempre vem de vitória. E é bom sempre começar com o pé direito, né? É isso aí, você acabou de ouvir a palavra, né? E o canal da Princesinha tá disponível pra você quiser mandar um recado, fique à vontade. Primeiramente, só mandar uma abraça pra minha esposa, o Ministério. É isso aí, tá? Mandado um abraço que a esposa, a Michelle, tá assistindo neste momento o jogo pelo canal da Princesinha. Faça assim que nem a Michelle e assiste o jogo pelo canal da Princesinha, que o canal da Princesinha divulga todos os lances de jogo.